Salve galera do Clássico Planet Dereco, mais um vídeo aqui para o canal Dark Tutorial E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Galera, primeiramente eu gostaria de agradecer todo mundo, mano, no geral aí Cara, a gente já bateu aí mais de 8 mil inscritos, estou muito feliz mesmo por isso aí Fico felizão por vocês estarem gostando, acompanhando as lives, tem lives praticamente todos os dias Todos os dias, tá galera, eu sempre tento trazer lives pelo menos uma horinha, uma horinha e meia Para a gente se divertir aí, beleza, ter os vídeos também que eu trago diariamente de vários jogos O foco aí do canal sempre será o Last Day, certo? Só que tem alguns outros aí também, eu peço aí que vocês acompanhem São jogos bem interessantes de survival também E galera, eu estou fazendo esse vídeo aqui um pouco diferente aqui Porque eu estive pensando ali, eu fiquei, caramba, mano, o que que eu planejo, né, o que que eu quero Qual que é a minha meta Às vezes a galera perguntando, mano, o que que você quer no YouTube Por que você criou o canal, né, qual que é o seu objetivo aqui Aí eu decidi gravar esse vídeo aqui explicando para vocês aí E, mano, já de início aqui pedindo ajuda também de vocês Para conquistar isso que eu vou explicar para vocês no decorrer do vídeo, tá? Como assim, o Bullet? Mano, se inscreva no canal, se você é novo aí Já se inscreva, marque as notificações Deixe o seu likezão no vídeo aí também, mano, para ele ser relevante Tá nessa plataforma aí E eu vou explicar também Compartilhe, mano Compartilhe, vai lá, mano, na sua rede social Você compartilha vídeo de música Você compartilha vídeo de receita Né, então, mano, só vai lá no seu WhatsApp Uma pessoa que sempre você compartilha alguma coisa Ó, vê esse vídeo aqui, ó Coloca lá no seu status, mano Faz uma pica de status lá Lança um vídeo lá do canal no seu status, mano Beleza? Facebook, lá, Instagram Compartilha aí, mano, para a galera ver Às vezes tem um amigo seu aí Que joga algum jogo que eu trago aqui para o canal E eu ainda vou trazer mais, tá ligado? É justamente isso que eu vou também comentar com vocês aí No decorrer do vídeo, né? Sobre mais jogos Sobre o que eu pretendo aqui E, galera, sobre isso Eu já vou começar a entrar no assunto aí Os planos O que eu quero aqui para o YouTube, beleza? A gente alcançou a meta aí de 8 mil inscritos Cara, eu comecei a se gravar para o canal Eu assistia outros canais, beleza? Para alguns jogos, mano Eu queria só, tipo, me divertir Tipo, eu sou tatuador, entendeu? Eu fazia lá o... Antes eu trabalhava numa empresa também ali, né? Era parte da qualidade de uma empresa de telemark Oh, meu pai Nossa, eu ficava ouvindo ligação O negócio era tenso, hein? Mano, se você pensa que é difícil Você receber ligação de cliente Agora você tem que ficar ouvindo, né? Era difícil, entendeu? Aí eu saí, fiquei aqui na tatuagem Aí criei o... Já tem um canal no YouTube bem antigo, mano Já tenho já uns... Bichanos, 5, 8, não sei Mano, bastante anos O Dark Core Tem até tatuado já no meu braço Esse canal aí, beleza? Lá eu publico conteúdos de rock Terror, histórias Mano, era conteúdo completamente variado, mano Trazia jogo, histórias, desenho Nossa, cara Tinha tudo lá, mano Aí a galera começava falando Meu, eu acompanho o seu canal aqui Pelos vídeos de rock Aí você fica publicando terror e tal Aí misturava tudo Eu falei, cara, sabe o que eu vou fazer? E ele é monetizado, né? Aí teve um tempo que eu fiquei sem publicar Que tava trabalhando bastante, né? E tem covers lá meu Tem um cantando Mano, tem de tudo lá, cara Clipe legendado Eu pegava as músicas legendadas Ainda publico nele Alienígena, Fantasma Nossa, cara, eu viajo naquele canal, tá? Eu ainda vou publicar Tem uma música nova Que eu gravei Eu tenho que editar Eu vou publicar lá Mano, eu sempre esqueço Eu lembrei agora Pra eu publicar essa música Vai ser sucesso E eu não publico É tenso, né? Aí o que eu fiz, mano? Aí teve um tempo aí Que eu fiquei sem publicar E o YouTube mudou as regras Que foi as regras lá De ter mínimo mil inscritos E quatro mil horas De vídeos assistidas Eu já tinha mil inscritos Eu tinha no tempo Acho que três mil inscritos Nesse canal aí Mas eu não tinha as quatro mil horas Justamente porque, mano Nossa, era muito direito autoral Que tinha no meu canal Que ainda tem, né? Mas só que Por conta das músicas Que eu legendava Tudo mais Colocava lá E pegava direito autoral Eu nem ligava, mano Eu só queria, tipo Colocar a música legendada Lá pra galera assistir E sempre foi assim, mano Eu só queria fazer O que eu queria Na hora e pronto, mano É isso que eu quero fazer E pronto, certo? Mas só que aí Perdeu, mano A monetização Aí teve um vídeo Se você for procurar Lá nesse canal lá Ele foi bastante hateado, mano E eu vou explicar pra vocês aí, mano Que o hate Às vezes Ele vem pra te ajudar Não é pra te atrapalhar, mano Ele me ajudou Muito, muito Até que eu criar esse canal O hate me ajudou Até eu criar esse canal aqui, tá? Porque o que acontece Esse vídeo aí Foi falando das três marias, mano Pra quem não sabe E as três marias aí É uma constelação Que tem no céu aí Das três estrelas maiores Que existem Aí eu fiz um vídeo sobre isso Tá? E tá aqui lá no canal Mas só que no tempo Eu não tinha, né, mano Essa... De ficar falando rápido Assim De ter esse engajamento Com o público, mano É... Eu tinha, tipo Vergonha Não é vergonha É aquela coisa, né, mano Pra mim É que eu tô falando Junto com vocês aqui Tá todo mundo na minha frente Aqui, eu tô conversando Tô conversando, entendeu? Tô conversando com o celular na mão Aqui pra vocês ouvirem, mano Eu tô vendo vocês aqui, entendeu? Antigamente eu não tinha essa visão Aí o vídeo ele ficou Tá legal Ficou legal Interessante Só que aquelas pessoas Um pouco mais avançadas no assunto Começou a vir E bombar Ah, você não sabe o que tá falando Começou a aparecer Até gente falando Que a Terra era plana Uma pá de coisa Coisas tipo Aí foi que eu percebi Eu falei, mano Independente do conteúdo Que eu fizer Mesmo se ele for legal Ou não Vai ter galera Que vai vir me criticar Por nada Por ela achar Que não tá bom pra ela Entendeu? Eu não tô nem ligando, mano Tipo Eu me importo, né, mano E ajudar outras pessoas Mas esse tipo de pessoas Eu não tô nem ligando Entendeu? Aí eu resumindo Ganhei outro hate Tantos comentários de pessoas Assim que o conteúdo Começou a ficar relevante O YouTube Ele começou a entregar Esse vídeo pra várias pessoas Começou a pegar like Like Viu os catos Cem mil visualizações Lá Nem sei quanto que tá Entendeu? Tipo foi a última vez Que eu vi Tava cem mil Alguma coisa assim Resumindo Eu criei Cortar essa parte aqui Como o meu canal Ele tinha desmonetizado Porque eu não tinha Aí eu falei Mano, vou ter que criar outro canal Aí o que eu fiz? Criei esse aqui Dark Tutorial Falei Vou deixar ele só pra jogos Certo? Vou deixar só pra jogos E por enquanto Eu não vou publicar Até um vídeo de Minecraft No início Mano Pra você ter ideia Aí criei o Dark Mirror Que é lá Tipo um conteúdo Mais adulto Assim né Tipo reflexões Não é adulto Mano É pra todas as idades Né Tipo Um conteúdo Um conteúdo assim Pra conselhos pessoais Certo? Coisas muito interessantes Criei o Douglas Bullet Dark Core Que é só conteúdo de terror Que eu ia postar lá Esse Dark Core Ia ficar só com o Rock Que eu falei Mano Já que ele tá Cheio de direita autoral Não tá ganhando mais nada Vou deixar só com o Rock Publicar só vídeos de clipe mesmo E pronto Certo? Criei o Goku Dark Que é só de anime Desenho Todos esses canais Eles ainda estão ativos Só dei uma parada de publicar Porque eu tô muito focado Porque eu tô muito focado aqui No Dark Tutorial Né Tem vários canais aí Que eu decidi criar Aí nesse Dark Tutorial Aqui eu comecei a crescer Certo? Quando eu comecei a focar nele Gravei lá o primeiro vídeo Que você for ver De last day Foi Foi da fazenda Comecei 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 Mano Não pegava views Pegava 7 likes 30 visualizações 12 Eu falei Mano Eu vou continuar Aí Voltando Lá no Dark Core Por conta do hate Daquele vídeo lá Meu vídeo pegou tanta visualização Que começou a monetizar Ele monetizou Entendeu? Aí meu Aí como eu já tinha criado Todos esses canais Eu deixei o Dark Core Um pouco parado Agora ele continua monetizado Lá Mas ganhando pouco Com os vídeos que já tem Já firmando ele E eu foquei nesse Dark Tutorial aqui Comecei a postar 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 Falei Mano Me inscritos Aí comecei a focar Comecei a focar Mano Me inscritos Tô precisando de mil inscritos Pra poder monetizar esse canal aqui Contei o todo dia Contei o todo dia E estudando em Youtube Estudando Tag Thumbnail Título Assistindo vídeos de outros canais Vendo o que eles Às vezes estavam fazendo Não pra copiar Mas pra ver como que funcionava o jogo Aí comecei a criar séries Comecei a criar playlist Deixar tudo separadinho Fui vendo as tags As melhores que se encaixavam no Youtube Fui colocando Tudo bonitinho Ajeitando descrição Criando grupos Criando vínculo Entendeu? Fazendo ali Uma família Criando um grupo no Whatsapp Criando um grupo no Facebook Fui investindo nisso daí Beleza Canal cresceu Me inscritos Comecei a monetizar ele Aí nisso então Mano Eu tava só levando Eu tava meio de fome Tava no seguro desemprego Famoso seguro E tatuando Aí acabou tudo mais E eu consegui E veio depois de um tempo Meu primeiro pagamento no Youtube Aí o primeiro pagamento no Youtube Já me animou Falei Caramba cara Eu consegui ganhar aqui Foi 100 dólares 100 dólares ali O primeiro pagamento Fazendo o que eu gostava Mano Tipo Eu não precisava Pegar ônibus Não precisava pegar metrô Não precisava Tipo Ficar encostando em gente Pegando vírus Tipo Eu gosto Do convívio social Mas Tipo Eu prefiro muito bem Ficar tranquilo No meu local aqui De boa Do que Enfrentar essa Essa multidão Né galera E tô conseguindo Aí Foi batendo 2 mil 3 mil Consegui mais pagamentos Do Youtube As pessoas começaram A se inscrever no canal Acompanhar Os grupos cresceram Parcerias começaram a aparecer E o sucesso Começou a vir Tá galera E Mano Agora eu tô aqui Desse jeito Aqui Tava assistindo Um vídeo Aqui no Youtube Aqui falando Mano Eu até esqueci Sobre o título Do vídeo Aí do nada Me bateu na cabeça Eu nem sei Por que eu cliquei Sabe quando você tá Clicando Passando assim No Youtube Vendo os vídeos Assim E você clica Sem querer Eu cliquei nesse vídeo O cara falou Eu falei Mano Eu vou gravar Esse vídeo Aqui O que eu tô fazendo Agora Entendeu Gravando pra vocês Então depois eu vou até ver Esse título do vídeo Aí vou comentar Mano Porque caramba Ele me deu Essa inspiração Pra gravar isso Certo E agora O que eu quero Qual que é a minha meta Resumindo tudo aí Galera Eu quero crescer Muito Aqui no Youtube Quero crescer Eu quero fazer disso A minha franquia Entendeu Eu quero fazer disso A minha família Quero fazer Disso O meu trabalho Eu quero fazer disso O meu sustento Entendeu Eu quero Esses 8 mil inscritos Eu não tô pensando Assim já Ah mano Eu quero 10 mil inscritos Não Eu quero ser um canal grande Mano 100 mil 200 mil 300 mil Eu quero alcançar Metas inatingíveis Mano Eu quero muito isso Eu conto muito Com a ajuda de vocês Então se você Tá vendo esse vídeo Aqui e assistiu Até aqui Toda essa reflexão É porque você gosta Do canal Tenho certeza Você não ia assistir Até aqui Se você não tivesse Gostado do conteúdo Então peço muito A sua ajuda Beleza Se inscreva no canal Como eu mencionei No começo do vídeo Compartilhe o máximo Que você puder Com as suas redes sociais Com as pessoas Pra ajudar Mano Digamos assim Não vou nem dizer Um sonho Porque será É uma realidade Entendeu Eu já tô passando Por isso Eu já sou Eu já sou isso Eu só tô esperando Até o ponto Que aconteça E pra isso Eu preciso Fazer esse vídeo Eu preciso editar Esse vídeo Eu preciso que ele Chegue até você E eu preciso que você Compartilhe com outra pessoa Entendeu Pra eu poder Tá chegando Quanto antes Aí Nesse futuro próximo Eu do futuro Eu já tô lá Eu já tô lá Eu tô assistindo Esse vídeo aqui Ó Aqui agora É o meu presente Certo Hoje A gente tá em dezembro Cara De 2020 Mano Hoje é dia Eu não sei nem que dia é hoje Mano Hoje é dia 18 de dezembro De 2020 Comente aí Comente aí Também a data Que você tá vendo Esse vídeo Pra vocês verem Como que ele vai circular Com o tempo Vai passando 5 10 anos E eu quero ver A evolução Nesse momento Eu tô com 8 mil inscritos No momento que você estiver Assistindo esse vídeo Comenta aí A quantidade Que a gente tá Beleza Eu confio muito Com a sua ajuda Esse vai ser A minha meta Mano Crescer aqui Comprar um computador novo Começar a trazer Conteúdos pra vocês Não só nesse canal Entendeu Não só nesse canal Nesse canal aqui Mano Vai ser Douglas Bullet No YouTube inteiro Entendeu É isso que eu quero Mano Mano Vamos Mano É Vamos 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 junto Vamos junto Vamos junto Entendeu Vamos dominar Isso aí Não é dominar Vamos Mostrar todo mundo Todos os canais Vou criar canal ali Mano Até de Mano Fazendo bolo Tipo Bolo de cenoura Tô falando Tô zoando não galera Tô construindo aqui em casa Aqui mano Se eu tivesse a cozinha Já pronta ali Eu já teria Eu criado um canal De culinária Sério Eu sei fazer coxinha Mano Torta Oh rapaz Me aguarde Me aguarde Terá canal assim também Mano Oh rapaz Douglas Bullet Mano É É Muitas coisas Que eu sei fazer E eu vou Fazer tudo Eu só preciso Na ajuda de vocês Pra eu poder Tá Tendo tempo Entendeu Porque O negócio é o seguinte Eu quero fazer Mas eu não tenho condições Eu não tenho condições Eu quero gravar Vários vídeos Mas só que eu só tenho Um celular Pra gravar Meu celular A bateria Ele é fraco Não tem memória Meu computador Ali também É É Horas Pra editar um vídeo Eu tenho Ó Tá editando um vídeo Ali agora Enquanto eu tô gravando Esse Aí eu tenho que esperar Editar outro Eu tô com três Parado ali Esperando edição E tá saindo novidades Tá saindo atualização Entendeu Eu peço muito com a sua ajuda Porque infelizmente Agora Nesse presente Aqui eu não tenho condições Não tô pedindo dinheiro Pra ninguém Também Claro que se você quiser Ser membro Aí no canal Vai me ajudar muito Se você quiser Ter a campanha coletiva De doação Na descrição Mas O único que eu peço É isso Você assistir os vídeos Beleza Você compartilhar Isso já vai me ajudar demais Vai me ajudar demais É gratuito Você não vai pagar nada Por isso Tá bom Então vou finalizar aqui Pro vídeo não ficar muito longo Eu espero que você realmente Tenha captado a mensagem Aí E tenha De alguma forma Feito algum sentido Aí pra você Tudo bem Porque pra mim Eu gostei muito De ter gravado esse vídeo Aqui E eu espero que Esse seja o primeiro Vídeo assim De vários De vários Até que eu criei Outro canal Só pra fazer Tipo um podcast Ou alguma coisa assim Porque eu acho interessante Também Pra fazer essas reflexões Tá bom Não sei que dia Que eu vou publicar Esse vídeo Porque como eu falei Tem muitos vídeos parados Ali Mas Como eu mencionei Hoje é dia de 18 Dezembro Comenta aí Que dia você tá vendo Esse vídeo aí Tá bom Então Um grande abraço E Fui Tchau 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 Tchau